Quem tanto faltava, esperamos todo mundo, a sua chegada, que seja bendita e abençoada, e nos ente vida, aqui nesta casa, aleluia, aleluia, seja bendito, 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 aleluia, aleluia, filho querido, bendito, 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 papai e mamãe, tem aqui pra você muito amor e carinho, papai e mamãe, tem aqui pra você muito amor e carinho, aleluia, aleluia, seja bendito, 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 aleluia, aleluia, pai e mamãe, tem aqui pra você muito amor e carinho, papai et mamãe, vem aqui pra você Muito amor e carinho